O que é o hino que vocês têm para cantar? Tente um pouco mais. Sério? Depois disso tudo, tu ainda quer que a gente tente? Mas, pô, vamos cantar, vamos tentar. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Louvaram o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Olha o tema do hino, irmão. Tente um pouco mais. Isso quer dizer não desista. Aleluia. Não desista, não pode desistir. É, até porque está chegando o final do ano. O ano todo nós já vencemos. Então, agora, final do ano, nós não vamos desistir de jeito nenhum. Vamos para 2023 com muita alegria, com muitas vitórias. Quantas vezes Olha só. Quisesse então mudar O teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Oh, irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero te dizer Que Deus te ama Que Deus te ama Assim como tu és E mesmo quando Muitos dizem Que não há mais solução Mas o meu Senhor Estende a sua mão Uma vez Outra vez Vá em frente Tente um pouco mais Quem sabe Quem sabe hoje aqui Onde se as vão ter fim E gozarás Perfeita paz Onde se as vão ter fim Mais Uma vez Uma vez Outra vez Outra vez Vai em frente Tente um pouco mais Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe O que Deus reservou Pra você Em nome de Jesus E gozarás Perfeita paz Faz quantas vezes Quiseste Então mudar O teu pensar O teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Oh, irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero dizer Aleluia Que Deus te ama Assim como tu és E mesmo quando Muitos dizem Que não há mais solução O meu Senhor Estende a sua mão Uma vez Outra vez Outra vez Vai em frente Tente um pouco mais E quem sabe Hoje é que vem Angústias vão ter fim E gozarás E gozarás Perfeita paz Mais uma vez Uma vez Outra vez Outra vez Outra vez Vai em frente Tente um pouco mais E quem sabe E quem sabe Hoje é que vem As angústias vão ter fim E gozarás Perfeita paz Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus